Salve a vovó Catarina, salve os pretos velhos. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muito axé. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muita axé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muita axé. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muita axé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muita axé. Vovó Catarina, carregadora de Guiné, Quando chega no reino, ela traz muita axé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Seu rosário de contas e o café no coité, Sua saia rodada, ela corta a demanda dos filhos de fé. Seu rosário de contas e o café no coité, Seu rosário de contas e o café no coité. Obrigado.